Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, ouvintes e internautas. Programa Novos Rumos. Na edição de hoje, não seria possível deixar de refletir o momento atual que o Brasil e o mundo atravessam. Estamos em plena pandemia. Um vírus nos tira a tranquilidade, nos traz cuidados, exige-nos organização. Então, estamos diante de algo novo para nós, para as organizações de saúde, para os governos nacionais, locais, quanto as organizações mundiais. Era noite em Roma, na praça de São Pedro. Uma figura solitária caminhava no seu traje branco, se contrapondo à escuridão da noite que chegava. E aquele homem solitário, dirigindo-se a Roma e ao mundo, traz uma reflexão no que se chama homilia, que é a palavra do Papa. Papa, Papa, Papa Francisco, em lembrança de outro Francisco, o povorelo de Assis. Por quem sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os Teus apelos. Não despertamos faixas-guerras e as injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor! Esta é uma parte da homilia do Papa Francisco em dias próximos e que nos leva a uma reflexão. Primeiro, ele fala de um mundo doente. O mundo já se encontrava doente. Já havia, digamos, epidemias assolando o mundo. A depressão, o suicídio, o consumismo, a ansiedade e outras tantas questões que nos chegavam. O desemprego, a violência, a discriminação, o apartheid. Além de tudo, os mares estavam doentes e estão. Os rios, o ar que respiramos. E quando ele fala do mundo doente, que já vem há tempos doente, o mundo físico e o mundo das relações humanas, o mundo das instituições, já vem doente, repito, há algum tempo. Podemos pensar no que está, desculpe, dito pelo próprio Papa. A velocidade, a ânsia pelo lucro. Essa ânsia pelo lucro diz de um modelo de sociedade que construímos nesses 200 últimos anos. valores, cultura, uma organização social, um modo de produção e mais do que um modo de vida, de relação, um modo de nos tratarmos uns aos outros. A Terra só estava doente. Certamente, a doença de agora, essa pandemia, nasce nas entranhas da doença do nosso mundo. da doença civilizatória, da doença que nós, que viajamos nessa nave Terra, lhe temos provocado. Com as nossas atitudes, com as nossas loucuras, com a nossa ambição, com a nossa ganância, com a nossa prepotência, com a nossa arrogância. E agora, estamos sendo chamados a um isolamento físico a uma quarentena. Portas adentro das nossas casas, que deveria ser também portas adentro do nosso próprio coração. Para sopesar e avaliar. Por que nos contaminamos? O que fizemos? O que deixamos de fazer? Não estamos falando de higiene sempre necessária. Não estou falando de cuidados de saúde sempre necessários. Não estou falando de tudo aquilo que é necessário à saúde pessoal, coletiva. A água potável, o saneamento. Estou falando também de outro cuidado. Se nem sempre fomos cuidadosos com a nossa saúde, com a higiene, com o saneamento, com o planeta e com o mundo no qual vivemos, por certo também não temos sido cuidadosos com os nossos corações. Há muito, os nossos corações estão contaminados por um vírus terrível. O vírus do egoísmo, da ganância, da arrogância, da prepotência. E agora, estamos sendo chamados a pensar para mudar velhos hábitos. Lavar as mãos. Ter mais atenção na higiene pessoal, domiciliar, coletiva. Pensar na saúde coletiva, o saneamento, a água para todos. Mas também, igualmente importante, é pensar no nosso coração. A violência, por exemplo, que vez por outra explode de maneira espetacular no mundo, ela nasce primeiro em nós, no nosso coração. Então, precisamos nos repensar. Não é fazer uma dicotomia. Eu versus mundo. Porque não há essa separação. Aliás, foi isso que a nossa razão fez. Nos separou do mundo. A razão que temos utilizado para promover o progresso, do qual não negamos, o qual admiramos e reconhecemos, nos fez apartados do mundo, da natureza, do mundo físico, das águas, dos rios, do mar, do ar que respiramos, da terra que usamos e que pisamos. Porque a razão que nos levou ao progresso científico e tecnológico, para nós, esta civilização ocidental em especial, foi o fogo de Zeus que nós roubamos. E tornamos-nos, este prometeu, acorrentados da nossa ignorância, na nossa petulância, na nossa arrogância. E tornamos-nos, nos mundos, nos tempos de hoje, um sízofo. Aquela figura grega que recebera de Zeus, pela sua prepotência e arrogância, um castigo de subir uma montanha, carregando uma pedra, deixá-la rolar, voltar ao chão, pô-la aos ombros, subir com ela, deixá-la rolar. Uma rotina, é isso que o Papa fala na sua homilia. Esse corre-corre, essa pressa, essa forma de organização econômica e social. Vamos dar um exemplo. Eu estava ontem acompanhando a entrevista do ministro Mandetta, ministro da Saúde, e ele preocupadíssimo, porque ele tem um estoque de equipamentos de proteção, às máscaras. Mas ele, como todo gestor, tem que gerir adequadamente. Ele não pode esperar acabar para fazer a reposição. E ele já ultimou a compra. Mas o país que vende, que domina a fabricação, praticamente é o único país, mais de 90%, a China. E a China foi a primeira a experimentar a então epidemia que virou uma pandemia. E ela deslocou-se a produção para uso próprio. E eis que o mundo passa a correr. E é preciso dinheiro e logística. Então, os Estados Unidos chegaram em primeiro lugar. portanto, o período do Mandetta não pôde ser atendido. E ele comentou assim, isso é uma coisa que vamos ter que aprender. Não podemos colocar na mão de um único país ou a maior parte de uma produção de algo tão importante. mas isso que acontece com as máscaras acontece com outras. Podemos dizer com grande parte da produção. Estão na mão, provavelmente, a grande parte na mão da China, na mão de um país. Mas isso foi feito num jogo que é o jogo econômico que tem, como disse o Papa, lá na ponta o lucro. Muitos, muitas empresas multinacionais com sedes em outros países põem suas fábricas na China para pagar menos impostos, para pagar salários menor, para não cumprir a lei de proteção trabalhista, que não é igual às vezes do país de origem onde está a série da empresa. Então, nós estamos falando de um modelo econômico que se apartou do social. A economia envelopou as relações sociais, determinou um modo de vida, um modo de pensar e até de sentir. Há um processo dialético de uma coisa alimentando a outra. Então, a nossa doença é muito grave. e essa pandemia está a nos levar a rever tudo isso. Como é que nós nos relacionamos? Avançamos no mundo virtual e agora temos que usá-lo, aprisionados em nossas casas, numa solidão intradomiciliar, muitos solitariamente até sozinhos, sem poder compartilhar com familiares, sozinhos. preocupados, ansiosos, e tendo que usar exclusivamente o mundo virtual. E é nessa hora que aparece a contradição. O mundo virtual nos conectou, mas não estabeleceu relações saudáveis, relações afetuosas, de uns para com os outros. Podemos usar o recurso tecnológico para pedir socorro, mas a quem? A quem? Numa relação pessoal, amorosa, se não construímos isso. Então, por isso nós estamos aqui conversando nesse momento, não com desalento, não com pessimismo, não para espalhar o pânico, mas para fazer uma reflexão necessária. foi isso que o Papa nos chamou. Estamos com medo. Por que estáis medrosos? Cadê a vossa fé? Em que que nós acreditamos? Nós pusemos a nossa fé aonde? Fora do nosso coração? Colocamos a nossa fé, a nossa crença no shopping center, no consumismo, nas coisas de fora, e agora somos chamados para dentro, não só da casa, nosso domicílio, mas para a casa do próprio coração. Então, essa é a hora. E nessa conjuntura, nós estamos vendo também aqui e lá pequenos gestos, às vezes maiores, também, de solidariedade. Porque, ao lado desse modelo de sociedade que nós construímos, da indiferença, da arrogância, da prepotência, da exploração, também construímos um outro mundo. Conseguimos. E é curioso que, após Segunda Guerra Mundial, numa conjuntura muito semelhante à de hoje, mas em tamanho menor, geograficamente menor, a Europa destruída pela Segunda Guerra Mundial, há um esforço coletivo para suerguer a Europa. Todos são chamados a contribuir, não importa lá, pelos interesses quais sejam, mas houve um esforço coletivo. Nós somos chamados agora, também, a um esforço coletivo. E ali, naquela conjuntura, nasceu a organização das Nações Unidas, chamando os países do mundo a se organizarem, a criarem tratados de relacionamento, a criarem sistemas comuns de segurança para evitar guerras como aquela que acabaram, que terminaram. Para impedir que a bomba atômica ameaçasse como tem ameaçado a humanidade. Era uma espada que se ergueu sobre a cabeça da humanidade com a explosão de duas bombas atômicas em cidades japonesas. Naquele instante, em 1948, foi feita a declaração dos direitos humanos. Uma carta notável que propunha os direitos humanos e os descreve numa concepção universal. Direitos humanos universal para todos, sem distinção, homens, mulheres, negros, brancos, todos, todas as religiões. Foi uma grande conquista civilizatória. E a pedra angular desses direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Um valor irredutível atribuído ao pensador Immanuel Kant, dizendo que se um valor há que não nasce de comparação, é um valor por si mesmo, é a dignidade da pessoa humana. Ela não tem gradação. Alguns não são mais portadores de dignidade humana do que outros. Ela é irredutível e ela é intrínseca à própria condição de humanidade. Ela é um valor da vida. Ela vale o que a vida vale. É um valor supremo. Toda a vida e qualquer vida tem que ser preservada, independente qual qual seja, toda vida humana e para extensão todo vivente. A terra é um organismo vivo e ele deveria ser preservado, cuidado. Seus habitantes deveriam ter isso como regra básica, cuidar da casa de todos, saber usar os recursos dessa terra abençoada. Mas, como eu disse, a razão, o fogo que roubamos de Zeus, nos fez exploradores da terra, além de exploradores do outro homem. A razão tornou-se uma arma, porque nós não nos despimos das armaduras de guerreiros que temos sido através dos séculos. Passamos a vestir ternos e gravatas, roupas modernas de executivo e executivas, mas por dentro está o guerreiro que usa o conhecimento, a razão, como se fosse uma arma contra o outro para competir, para explorar, para derrubar. Então, aquele valor posto como valor primarcial à vida, ele está contido na Declaração dos Direitos Humanos e contido como pedra angular civilizatória em todas as leis desde então elaboradas nos diversos códigos nas Constituições, como a nossa Constituição de 1988, a Carta Magna, a Carta Cidadã. Mas os direitos humanos, onde eles estão? Eles têm permanecido quase sempre nessas pautas normativas. vejamos curiosamente, eu tenho aqui comigo, em mãos a nossa Constituição mencionada. Há um título que é o oitavo, fala da ordem social. Veja, curioso, Ordem social. Está falando da organização social do país. Nós saímos da barbárie há muito e é preciso que o ordenamento jurídico maior estabeleça a ordem das relações entre pessoas, entre instituições, entre poderes. E a certa altura, no artigo 195, falando de segurança, segurança social, que é um conceito novo na Constituição Federal de 88. Esse conceito novo, exarado no artigo 195, ele diz assim, que a segurança, a segurança, a proteção social, que é para todos como direito humano, deve ser, será financiada, o dinheiro para financiar, será financiada por toda a sociedade, de forma direta, indireta, nos termos da lei. E aí, elenca de onde vem esse recurso financeiro. o que eu quero chamar a atenção, já estamos nos aproximando para terminar esse bloco, eu quero chamar a atenção é a expressão por toda a sociedade, é um conceito revolucionário da ordem social, é uma categoria política, no sentido político aqui, como é que você estrutura os poderes, as organizações e a vida coletiva, é a ideia da solidariedade social. Isso é uma herança da Revolução Francesa, que percorreu todo o século XIX e foi se construindo no chão duro da França, em Paris, e da cidade-luz para o mundo, se projetando nas leis que viriam ao curso do tempo até o século XX. Solidariedade social deve ser o cimento, a argamassa da vida social. Uns dependemos dos outros, cada um de nós é singular, mas somos dependentes, somos frágeis, é da nossa natureza humana a vulnerabilidade, por isso dependemos uns dos outros, dependemos uns dos outros em família, dependemos uns dos outros nos grupos sociais, daí por quê? a solidariedade, que deve ser uma solidariedade social, coletiva, essa é a ordem social. E essa ordem social tem que garantir a proteção de todos, de todos, sem nenhuma exclusão, sobretudo dos mais frágeis e vulneráveis. Discute-se agora na conjuntura brasileira uma emergência, um auxílio emergencial de 600 reais para aqueles que estão numa situação mais gravosa. Isso é nesse princípio da solidariedade social. Todos temos que ajudar a todos e em princípio particularmente os mais frágeis. Bom, vamos aqui já caminhando para concluir esse primeiro bloco e fazer um breve intervalo e daqui a pouco retomaremos. Continue participando Está No Ar Novos Rumos Voltamos a apresentar Novos Rumos Ligue e Participe Coordenação e apresentação Edivaldo Roberto de Oliveira Olá Programa Novos Rumos Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta Internauta e ouvinte Essa é mais uma edição do Programa Novos Rumos que vai ao ar graças ao Clube da Fraternidade Todos que participam que contribuem para a programação espírita da nossa arte nós somos absolutamente gratos Pois bem voltando ao nosso programa Para retomar o tema me ocorre a lembrança um dos episódios em que Jesus é chamado a se pronunciar Ele está lá acompanhando a movimentação no templo e o fariseu batendo no peito faz lá suas doações e uma mulher também faz o mesmo só que ela põe o que ficou chamado o óbulo uma pequena quantia Esse episódio é muito rico não caberia aqui aprofundar não estaria dentro do propósito da nossa edição de hoje mas eu quero só trazer isso filósofos pensadores como o filósofo alemão vamos lá vamos ver se eu pronuncio o nome Roste Kurtlitzke é um filósofo alemão que em sua tese de doutorado estudou essa questão do dinheiro isso é muito longe só para trazer não sei se os ouvintes e internautas sabem chega o momento da história das religiões que o sacrifício aquele sacrifício que chegou a ser de plantas animais até de pessoas foi substituído pelo óbulo pelo dinheiro ao invés de dar uma planta de dar um animal para agradar os deuses ou até o sacrifício de uma pessoa passou-se a dar dinheiro veja como é curioso o dinheiro substituindo o sacrifício que agradaram os deuses e parece que o dinheiro foi nessa direção foi ganhando segundo esse filósofo exatamente essa perspectiva a moeda e o seu movimento econômico segue o rastro de uma antiga dinâmica sagrada cujo lugar foi ocupado por este usurpador tão grato aos comerciantes a economia política é uma forma leiga de manifestar-se a religião o ocaso do mundo antigo e das culturas heterônomas está marcado pela irrupção do dinheiro como essência genérica da humanidade funcionando os tempos da antiguidade como centro de circulação monetária curioso isso lá atrás estendeu-se uma ponta entre as formas sacras que feneciam aquele passado que morria e as secularizadas que apareciam em cena convertendo-se os sacerdotes em homens ricos que prefacuravam os atuais banqueiros é como se o banqueiro o homem dos fundos de investimentos financistas tomasse o lugar dos sacerdotes e aí é o dinheiro foi ocupando esse lugar ele diz uma coisa curiosa veja esse processo de abstração maciça da experiência religiosa teve como figura culminante a secularização do sacrifício que deixou de ser uma oferenda viva para converter-se em óbulo que podia taxar-se em dinheiro o tal do dízimo pediu o dízimo foi assim que a dinâmica das relações políticas interpessoais pode ser pensada em termos universais aparecendo como no caso dos filósofos pitagóricos a mediação existencial algo matemático né vivo o dinheiro e ele continua a avidez por dinheiro pode fechar-nos simultaneamente ao presente e a graça a gratuidade das forças que encontramos no mundo o que ele está a dizer que quando esse meio de troca porque o dinheiro é um meio de troca ele foi obsoletizado se converteu em eixo de nossas relações quer dizer as nossas relações foram mediadas pelo dinheiro pelo ter não é o ser converteu-se em ter e por que querer acumular porque querer cada vez mais ter porque como de Joana de Anjos a expressão do ter como é que o ter se expressa no poder quem tem tem poder quem mais tem mais poder tem e tem poder sobre os outros ainda pouco eu disse né que o Brasil perdeu a parada com os Estados Unidos ele pôde botar 23 cargueiros no ar tem dinheiro para barganhar e comprou primeiro as máscaras quem tem dinheiro tem poder os Estados Unidos tem poder de armas tem porque ele tem poder de dinheiro ele não teria poder de armas se não tivesse poder de dinheiro então nós construímos uma sociedade daí porque o Papa falou do lucro né todo mundo quer dinheiro não é mais aquela moeda não é nem mais o cartão de crédito ainda que ele exista hoje nós estamos num mundo financiarizado hoje não é mais a riqueza não é mais da indústria que produz não é mais do serviço não ela é do dinheiro que gera dinheiro quem tem dinheiro mas tem quando coloca nos fundos de investimento que não tem rosto não tem pátria ele viaja na bolsa ora está na bolsa do Brasil está em São Paulo ora está em Tóquio não é enfim e tem uma moeda mais poderosa do que as demais o dólar que é do país mais poderoso porque mais tem então veja as nossas relações foram atravessadas pelo dinheiro ele era apenas um um símbolo de troca ele se converteu em algo absoluto e de per si não é então o homem passa a ser comprado ele não compra só objeto ele se vende e compra nas relações então é muito forte né e aí talvez esteja a raiz da nossa crise daí porque nessa hora da pandemia onde nós estamos sendo atingidos e não é por acaso é na economia claro que os mais hoje ainda ouvia que as grandes empresas aqueles que tem muito dinheiro não é vão vão poder contar o tranco por bastante tempo e quem não tem não é mas isso está criando um choque porque quem não tem não é ou quem tem muito pouco no Brasil quase 50% das pessoas que estão trabalhando empregadas entre aspas estão em um emprego informal mesmo este que se prejudica porque agora está mais prejudicado a ausência do dinheiro que ele punha para circular vendendo a sua pipoca né porque ele ia no supermercado comprar ele ia queacular ele fazia suas compras então está abalando provavelmente para que a gente comece a repensar um novo modelo é sobre isso que nós vamos agora trazer o depoimento de um é porque nós falamos aqui do Papa o Papa Francisco ia realizar e teve que adiar um encontro chamado Economia de Francisco do Francisco de Assis vamos ouvir aqui o professor doutor André Ricardo de Souza ele é professor associado do departamento de sociologia da Universidade Federal de São Carlos ele coordena o núcleo de estudo da religião economia e política e ele compõe um núcleo multidisciplinar integrado de economia solidária ele vai nos dar um depoimento vamos ouvir boa tarde aos ouvintes da rádio Rio de Janeiro atendendo o convite gentil do amigo Edivaldo eu sou André Ricardo de Souza professor do departamento de sociologia da Universidade Federal de São Carlos resíduo em São Paulo e queria compartilhar com vocês uma experiência nesse momento crucial pela qual o mundo está passando diante dessa verdadeira crise sanitária econômica civilizatória crise é essa que requer de nós espíritas um posicionamento de solidariedade fraterna e também claro de um posicionamento crítico em relação ao modo como o mundo se organiza do ponto de vista socioeconômico com repercussões em termos de saúde pública e também das condições ambientais a meu ver há necessidade da parte de nós espíritas de rompermos com exclusivismo e portanto de buscarmos um efetivo diálogo interreligioso com os nossos irmãos que abraçam outras vertentes religiosas buscar esse diálogo no sentido da construção de um mundo fraterno um mundo mais igualitário democrático mais inclusivo então é com esse espírito que eu apresento a vocês agora uma proposta para quem não conhece ainda uma proposta chamada economia de francisco e francisco aqui claro se remete a francisco de assis tem a sua experiência de um homem experiência histórica de um homem comprometido que foi com os mais pobres e também com o cuidado da natureza e o que isso representa para nós hoje essa experiência de francisco de assis que nós sabemos veio revigorar o cristianismo no mundo a convite do próprio jesus então essa economia de francisco ela está sendo chamada pelo papa francisco e que tem sido alguém bastante aberto ao diálogo e à solidariedade aos mais necessitados em coerência com o testemunho do francisco de assis então o papa francisco fez um chamado no dia 1º de maio de 2019 dia do trabalhador um chamado mundial para reunir em assis na itália num encontro mundial de jovens até 35 anos a proposta envolve jovens porque o papa evidentemente pensa na mudança do mundo futura em sintonia com essa ideia que é bastante disseminada entre nós espíritas da transição planetária então daí a importância da prioridade aos jovens jovens ativistas sociais empreendedores também sendo que a proposta está reunindo jovens mais em torno de 2 mil jovens de diversos países uma grande parte desses jovens não católicos e esse encontro também com intelectuais vencedores de prêmio nobel da paz da economia então josef stiglitz mohammed yunos e outros mais esse encontro para pensar um outro paradigma socioeconômico para o mundo esse encontro que deveria ocorrer entre 26 e 28 de março devido a pandemia do coronavírus ele foi transferido para 19 e 21 de novembro temos esperança embora saibamos que há possibilidade real de haver uma outra transferência e ocorrer no ano que vem então mas está a mobilização de jovens e de organizações afinadas com essa ideia e em vários países e é curioso interessante porque o Brasil tem um destaque uma vez que a maior delegação de jovens de fora da Itália inscritos para esse evento é justamente de jovens do Brasil então há uma grande mobilização de apoio para a ida desses jovens inclusive através de uma cotização para que jovens de periferia jovens engajados em trabalhos sociais importantes sem recursos possam participar desse evento então nós nos mobilizamos aqui no Brasil e nesse sentido em que consiste a proposta de economia de Francisco bom diria que resumidamente que consiste na busca de um equilíbrio real entre Estado e mercado de modo a não subestimar a importância do Estado de maneira alguma e tampouco sobrevalorizar a relevância do mercado nós vemos que infelizmente houve uma verdadeira divinização do mercado no ideário neoliberal e nesse momento com esse drama do enfrentamento da pandemia do coronavírus nós vemos quão importante é um Estado grande presente sobretudo no que se refere à assistência em termos de saúde pública e então esse equilíbrio é fundamental na proposta da economia de Francisco outro item que faz parte da proposta inclusive que o Brasil está levando deverá levar é a renda básica da cidadania uma ideia que vem sendo bastante difundida pelo ex-senador atual vereador paulistano Eduardo Suplicy há vários anos inclusive ele tem viajado alguns países nesse sentido e nós vemos quão importante isso é agora nesse momento para que trabalhadores informais trabalhadores subempregados possam sobreviver é fundamental estar em casa ficar em casa mas tendo uma renda uma renda garantida e essa a ideia de uma renda básica da cidadania que isso seja universal que seja atrelado a um direito humano ao qual todo todo indivíduo deve ter tá certo faz parte também como dito da proposta da economia de francisco investimentos maiores em políticas sociais principalmente em termos de saúde pública no caso do brasil que o nosso sistema único de saúde o SUS que é algo fundamental e que cujo valor importância está sendo reconhecido mundialmente nesse momento faz parte da proposta também a taxação condizente de grandes heranças e grandes fortunas no caso do brasil sobremaneira dos 206 bilionários que estão no brasil que são que atuam no brasil conforme a revista forbes edição 71 de 2019 então é preciso haver uma taxação maior para que haja distribuição de recursos investimentos em saúde pública educação assistência social faz parte também da proposta o orçamento participativo que é algo que surgiu aqui no brasil em porto alegre e se difundiu para outros países que consiste na participação popular junto à administração municipal para definir como os recursos do município devem ser utilizados é uma proposta originalmente brasileira e que nós queremos difundir para o mundo ainda mais faz parte também a ideia da produção em equilíbrio com a natureza de modo a ver preservação ambiental e isso mediante economia circular com base na reciclagem e também no incentivo a práticas como a agroecologia enfim e por fim também faz parte a economia solidária que é algo também próprio nosso do Brasil a gente vê aí essa ideia presente da originalidade brasileira o Brasil como nós sabemos no livro Pátria Coração do Mundo Pátria do Evangelho essa contribuição a economia solidária consiste em mais uma contribuição original brasileira o que consiste a economia solidária é um conjunto de iniciativas de trabalhadores são sobremaneira cooperativas e pré-cooperativas em que as pessoas trabalham juntas e repartem os ganhos tá certo de modo autogestionário além disso há bancos comunitários que utilizam uma moeda social que circula localmente há vários bancos comunitários no Brasil então essa já há quase três décadas a economia solidária vem se desenvolvendo no Brasil e ela é uma faceta muito importante da proposta da economia de Francisco pra vocês saberem como é que nós estamos organizados não houve um evento na Itália por conta da pandemia e se tivesse havido nós não poderíamos compartilhar pessoalmente a experiência então de certa forma é providencial que o encontro venha a ocorrer depois porque nós vamos ter depois da pandemia um trabalho imenso pela frente de reconstrução socioeconômica do mundo e aí vale a pena mencionar uma parte da economia solidária que eu esqueci de dizer que consiste na recuperação de fábricas falidas ou em processos falimentares não somente fábricas mas outros tipos de empresas de modo autogestionário bom como a economia de Francisco se organiza no Brasil nós constituímos uma articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara considerando o feminino como algo importante a contribuição de Clara ao fato de que homem e mulher devem caminhar juntos tá certo então construímos essa articulação fizemos um encontro em São Paulo na PUC São Paulo entre 18 e 19 de novembro de 2020 e fizemos também encontros regionais em várias cidades pretendemos retomar quando isso for possível nessa articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara a BF dela fazem parte católicos e também evangélicos a pastora Romi do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e outros evangélicos e espíritas outros espíritas além de mim e convido quem quiser ter mais informações poder acessar a nossa página na internet www.ecofran.org lá encontrará a carta e também a campanha pela renda emergencial da cidadania e que é algo realmente muito importante nesse momento e eu finalizo agradecendo pela oportunidade e desejando a todos muita consciência crítica e solidariedade fraterna para o enfrentamento desse momento difícil mas que com muita fé em Deus em nosso Senhor Jesus Cristo a inspiração dos benfeitores espirituais como Francisco de Assis nós a veremos de superá-la na reconstrução de um mundo muito melhor muita paz a todos meus queridos ouvintes e internautas aí está para nossa reflexão dizia Nietzsche que do caos nasce uma estrela nós estamos no meio de um caos mas pode nascer uma estrela porque ela já existe lá no céu uma estrela guia a nos apontar com certeza tempos novos sairemos das cinzas desse momento difícil outros homens homens e mulheres renovados pelas águas abençoadas do sofrimento que nós mesmos causamos a nós a terra e uns aos outros nós com a nossa razão asas chegamos à lua adentramos a intimidade da matéria fomos às profundezas dos oceanos agora é hora de uma viagem de volta às terras do próprio coração disse eu no primeiro bloco que o direito ele está inscrito em várias legislações de códigos mas há um direito esse que da dignidade humana que precisa vir para a convivência precisamos utilizar agora nessa hora sobretudo de uma tecnologia não experimentada esquecida a tecnologia da ternura da doçura da fratura a fraternidade quando estamos fragmentados devemos nos unir e é a fraternidade que deve nos unir nesse momento difícil temos que conclamar por um direito o direito da ternura ele precisa estar nas nossas relações Jean-Jacques Rousseau na sua época fez da compaixão uma categoria política solidariedade social que agora deve além de ser nas leis deve ser nas nossas relações como ternura tenhamos ternura nesse momento de uns para com os outros não nos deixemos levar pelo medo que possa nos paralisar nos levar pela revolta mas vamos fazer a resignação dinâmica vamos fazer o que o secretário da organização mundial da saúde propôs todos nós calcemos a sandália da humildade para caminhar por essa terra calcinada pelas dores de todos nós a rádio rio de janeiro apresentou novos rumos rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro